Quanto mais a coisa tá mexendo, tá ficando fedido. Bom, eu falei isso num dos vídeos que eu fiz recentemente sobre essa questão toda da investigação sobre se existem mais pessoas ligadas ao atirador contra a vida de Trump. Bom, esse atirador, ele estava com também ali um transmissor além de um celular junto com ele. Pra que ele queria isso neste momento? No momento em que ele estava pra ali tirar a vida do presidente Trump. Então, existem ligações, existem outras pessoas? Bom, o FBI tá pesquisando, tá investigando, né, outras autoridades. O serviço secreto vai ser investigado, isso mesmo. Inclusive, se você for na Truth Social, né, a rede social do Donald Trump, você vai ver lá que a própria segurança interna dos Estados Unidos é o inspetor-geral, né, ele está investigando agora o serviço secreto, isso mesmo. Então, o serviço secreto, ele está sob suspeita se algum elemento dali de dentro de alguma forma, é... prevaricou, né, se foi intencional ou não aquele local estar desguarnecido. Então, eles vão fazer uma investigação, segundo eles, completa sobre o incidente, né, também, além do FBI, além do próprio Congresso americano, né, Então, eles vão verificar se, de fato, ali, foi apenas uma falha ou não. Bem, a diretora ali, a chefe do serviço secreto, ela fez uma admissão, mas o que estão todos dizendo é que ela mentiu e a coisa tá ficando feia. Vão descobrir coisas, talvez, desagradáveis com isso tudo. Vamos lá? Eu peço a você que dê um like, comente, se inscreva no canal se você não é inscrito. Aqui no canal, já é a nossa terceira eleição americana que estamos cobrindo juntos aqui, trazendo todas as informações, tudo o que acontece, notícia, informação, teoria, tudo o que está em volta disso. Então, esse ano não será diferente, vamos cobrir tudo, tá certo? Vamos lá, então? Bom, serviço secreto alega que telhado inclinado é a razão pela qual não puderam proteger Trump. Gente, olha, eu vou falar pra vocês, eu fui policial aí por 10 anos, né, você recebe treinamento inicial lá, né, você faz a escola, né, você faz muitos estudos, faz muitos treinamentos e a parte teórica da polícia militar é muito boa, né, e você é ensinado sobre várias coisas, né, segurança de perímetro, né, entrada em locais, aí você tem entradas táticas, entrada e tal, então você já aprende. E com essa pouca experiência que eu tenho, né, eu posso dizer algumas coisas sobre segurança pública e posso dizer também, né, a segurança de autoridades, que também temos essas matérias nos cursos da PM, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ali, na segurança de autoridades, nós vemos várias coisas que não podem, erros que não podem acontecer, né, e que ao bater o olho nessa questão do serviço secreto, porque a Hollywood nos vende aquela questão, né, do serviço secreto, que é quase imbatível, né, né, olha, é imbatível, não vai acontecer e etc., mas na verdade acaba que, né, tem essas falhas, né. Bom, e o que ele diz? Então ele fala, olha, isso daqui, tá vendo o telhado? Ah, o telhado inclinado é o que atrapalhou. Gente, eu posso dizer isso e é mentira, isso é mentira, tá certo? Por quê? Como você tá vendo nessa foto, telhado inclinado nunca foi problema pra essa questão de proteção de autoridades, né, ainda mais pro serviço secreto. Então a diretora do serviço secreto dos Estados Unidos, a Kimberly Tito, disse a ABC News na segunda-feira que agentes da sua agência não conseguiram fornecer proteção adequada ao ex-presidente Donald Trump durante seu comício em Butler, Pensilvânia, devido ao telhado não ser plano. Ó, então tem que ser o telhado ser plano pra eu poder tá lá. Gente, isso não existe, isso não existe. Aquele prédio em particular tem um telhado inclinado, em seu ponto mais alto. E então há um fator de segurança que seria considerado ali, que não gostaríamos de colocar alguém em um telhado inclinado. E então a decisão foi tomada para proteger o prédio de dentro. E tinham pessoas dentro lá mesmo, polícia, serviço secreto, mas o cara conseguiu subir lá e fazer o que fez. Bom, aí olha só, embora um fator de segurança tenha sido supostamente o motivo para não proteger o telhado, o que resultou dessa decisão foi de fato um fator de segurança, né? Tá vendo? Mas não exatamente da maneira que ela pretendia, né? E segue, ó. Vale ressaltar que, além de, do... Eles até fazem uma analogia aqui, uma brincadeira, né? Telhadores, né? Aqueles caras que colocam as telhas, limpadores de chaminés e o próprio Papai Noel, né? Sabe-se que o serviço... Sabe-se que os agentes do serviço secreto também conseguem andar em telhados inclinados. Então, além do Papai Noel, de limpadores, de chaminé, os caras que colocam e tiram telhado, também o serviço secreto, né? Consegue. Até porque, se você olhar o serviço secreto no outro telhado onde eles estavam protegendo, olha aqui, ó. No outro... Da onde eles abateram o atirador, o serviço secreto ali, ele tem o telhado inclinado, né? Se você olhar aqui, ó. Tá vendo? O telhado é inclinado. Tá certo, gente? Não tá abrindo aqui o link, mas você consegue ver aqui, ó. Essa imagem, ó. Tá vendo? O telhado aqui é inclinado, tá? Bom, embora a ironia de tal declaração possa ter passado despercebida para ela, ela não passou despercebida para usuários de mídia social, que notaram que, no mesmo comício em que ocorreu a tentativa contra o Trump, agentes estavam em um telhado ainda mais inclinado. Os agentes que neutralizaram o atirador Thomas Crookes. Então, veja. Olha onde os caras estavam. Um telhado mais inclinado ainda, do que o que ela tá alegando que é inclinado, que também é, mas esse é mais ainda. Então, como? Bom, na Casa Branca, o telhado também ali, ó. Ó, naquela parte, é inclinado. E eles estão lá protegendo o Joe Biden e todas as pessoas da Casa Branca, né? Tá lá, ó, telhado inclinado. Então, isso não cola. Aqui tem mais, ó. Também parece que esses agentes são vistos em telhados inclinados com bastante regularidade, de acordo com evidências fotográficas. Independentemente da localização do edifício, do clima, do material do telhado e do ângulo de inclinação. Agentes federais sobem em telhados rotineiramente. Então, tá aqui, ó, vários tipos de telhados e os caras lá, ó, tão vendo? Então, né, tá aí. Aí eles até brincaram, né? Fora as vacas, né? Até a vaca tá no telhado, né? Então, mas o agente não pôde estar lá. Só que existe algo que está pegando aí. O Dan Bondino, ex-agente do serviço secreto, youtuber, né, tem o canal dele no Rumble, tudo. Ele falou o seguinte, ó, O ex-agente do serviço secreto, Dan Bondino, conversou com Tucker Carlson e Donald Trump na Convenção Nacional Republicana, terça-feira. Alegando que a diretora do serviço secreto dos Estados Unidos, a Kimberly Tito, está sendo acusada pelo governo Biden de mentir sobre a tentativa de tirar a vida de Trump. E aí vai, ó. Bondino menciona, mencionou a entrevista de Tito na segunda-feira à ABC News, onde ela atribuiu a suposta falha de segurança a um telhado que tinha uma inclinação muito grande para os agentes ficarem em pé com segurança. No entanto, preste atenção agora, e aqui é onde a coisa fica, é bem fedida, né? Tá fedendo demais isso tudo. No entanto, uma fonte incontestável disse ao Bondino, porque ele tem contatos no serviço secreto, no FB, em todo esse lugar, porque esse cara era de dentro, que supostamente havia um policial postado no telhado, onde o Thomas Matthew Crookes atirou, mas que eles não apareceram e ninguém sabe por quê. Então, ou seja, policiais foram designados para essa função. A função deles era ficar naquele local. Só que esses caras não foram. Entenderam? Isto, supostamente. Vamos dizer. Por quê? É uma fonte que eles falam, uma fonte incontestável, mas a pessoa não se apresentou dizendo. Então nós temos aqui que acreditar na palavra do Bondino. Eu acredito que ele não tem motivo para mentir num negócio desse tão sério. E é um cara que era do serviço secreto, né? Ele conhece. Então ele está dizendo que uma fonte incontestável disse, olha, tinha uma equipe destacada para estar ali, mas eles não foram. Então ficaram o quê? Dentro? Será que aí foi a ordem dela que falou, ali é muito complicado de ficar, não fiquem, e vamos ficar. Vai ficar dentro ali. Será que foi isso? O que aconteceu? Por que esses caras não estavam lá? Porque foi um local que era para estar guarnecido, gente. Era para ter ali atiradores, era para ter pessoas ali. Todo o local ali tem que ter essas elevações, porque de qualquer buraquinho ali, um cara, um atirador pode aparecer e já era. Se não fosse ali, na nossa opinião, a mão de Deus, o Trump não estaria mais aqui. Bondino chamou a alegação da inclinação de uma história sem sentido que eles estão divulgando na mídia. E disse que sua fonte revelou que o emprego de Chito foi ameaçado pelo secretário do DHS, então, que é da Segurança Interna, né? Que ela está com o emprego ameaçado. Maiorcas, se ela não concordasse com a mentira. Agora, apesar de supervisionar o fracasso histórico, ela se recusa a deixar o cargo de chefe, né? Do USS. Mais tarde, Bondino afirmou que uma equipe tática que deveria estar no telhado decidiu se posicionar em uma janela no segundo andar, dentro do prédio. Então, veja, é algo assim realmente surreal o que está acontecendo, né? É algo que está mexendo demais com os Estados Unidos e que a América está querendo respostas. Na verdade, o mundo quer respostas. Vamos ver o que vai acontecer com essas investigações porque Estados Unidos não é Brasil. Lá tem muita gente para investigar, muitas equipes diferentes, setores diferentes, e eu acredito que nós vamos ter respostas que vão ser bem fedidas, como eu comecei dizendo no vídeo. Bom, deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E lembrando, gente, eu tenho uma escola de negócios digitais agora onde eu te ensino como é que você vai trabalhar pela internet, usando o seu celular ou o seu próprio notebook. Você pode trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar do mundo, da sua cidade, do seu país, onde você quiser. Está certo? Como eu faço hoje, viajando o mundo. Então, eu quero te convidar a clicar no primeiro link na descrição ou escanear o QR Code que está nessa telinha aqui, sabe onde aparece aqui? Esse QR Code aqui, se você escanear, está na sua TV, tem algum lugar aí, você já vai para também o WhatsApp. Lá você vai me chamar e nós vamos começar a conversar e já vou começar a te ensinar como é que você vai fazer isso. Combinado, gente? Assim, você pode também aprender como ganhar em dólar. Aproveitando até mesmo essa crise do dólar, você pode também faturar, está certo? Então, clica aí no link ou escaneia o QR Code você que escolhe. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.